E aí, Tio Tec, tá mandelão, mandelizado, é só putaria de outro mundo, tá ligado? E aí, Tio Tec, porra, coitava assado, eu te dou socadão, ó, vem, eu te dou botadão, ó, vem, eu te dou botadão, ó, vem, eu te dou socadão, ó, vem, eu te dou botadão, 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 ó, vem, eu te dou botadão, ó, vem, eu te dou botadão, É só cadão, cadão, trocadão no bucetão, é só cadão no bucetão, é só cadão no bucetão, esse é o DJ Lil Tech, o moleque é boladão, é só cadão no bucetão, é só cadão no bucetão, É socadão no bucetão 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 Ei tio Tec Lá mandelá, mandelizado Só putaria de outro mundo, ta ligado? E dele o Tec porra Oitava assada 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 Obrigado.